Olá pessoal, achei uma coisa bem interessante assim, aqui eu tenho o meu select que eu uso, certo, ele está tudo nessa cor aqui, tem uma função aqui, eu boto o botão direito em cima do meu select aqui, eu venho aqui em colorindo o ops e aqui eu digo assim, se ele é um double language ou um SQL, então eu boto um SQL, olha como é que ficou muito legal, né, eu acho que isso aí vai ser bem útil, até mais, amarelo